Este fórum é fundamental. Nós precisamos ter leis, políticas públicas, uma rede que se articula para fazer com que na agricultura possa ter apoio à produção de alimentos sustentáveis e ao mesmo tempo renda para o povo para poder adquirir este produto. Para as pessoas que mais precisam, que passam fome, que não são poucas, tem que ter programas, como nós temos no Brasil. Um programa vigoroso que se chama PAA, Programa de Aquisição de Alimentos, onde se compra e estimula o agricultor a produzi-la e se faz chegar por políticas públicas para as pessoas que passam fome. Ao mesmo tempo, um programa vigoroso de alimentação escolar, que é o PNAE, Programa Nacional de Alimentação Escolar, onde também lá na agricultura se produz e, prioritariamente, a compra para as escolas são dos agricultores familiares. Mais do que isso, as compras públicas para quartéis, para asilos, para presídios, para hospitais, também preferencialmente e, em parte, obrigatoriamente, comprados do agricultor familiar. A ideia sempre é que o agricultor possa ter renda, tenha pesquisa, tenha assistência técnica e tenha orçamento para que ele possa produzir e produzir bem, tendo renda, permanecendo no campo. E, ao mesmo tempo, para que cheguem às pessoas do campo à cidade um alimento. Que não basta ter o alimento, ele precisa estar sustentado, produzido num processo menos agressivo ao meio ambiente e, ao mesmo tempo, que dê qualidade nutricional para as pessoas.